A Avenida dos Estados Miro 8.000 aqui em Santo André, o endereço do Auto Shopping Global, uma excelente opção para você comprar ou trocar de carro, são mais de 3.000 ofertas para você. E lógico, nós separamos também aqui um desfile, para você ter uma ideia de preço, de condição, com certeza, começando, olha só, um carro para o dia a dia. Olha esse Onix LT 1.0 2014 completo por R$ 36.900, R$ 36.900 com airbag, ABS, carro completo. Seguindo, olha só, é um Megane que você procura, está chegando um Megane Dynamic 2.0, esse é um automático 2009 completo, olha só o Megane por R$ 27.900, R$ 27.900, tá? E também, olha só, Santa Fé, autoestilo, você parece Santa Fé 2012, carro automático, carro completo, olha que carrão, por R$ 64.900, R$ 64.900, carro completo com bancos de couro. E para finalizar, autoestilo separou também o FIT LX 2014, carro automático, completo por R$ 46.900, R$ 46.900 com 23.000 km a dados, o carro está novo. E conta com uma excelente estrutura, com despachante, corretora de seguros, tem cartódromo, pistas de test drive, praça de alimentação, martelinho de ouro, financeiras, vistoria, mais certificação junto ao Inmetro para você que é motorista de caminhão de ônibus, tá? A Avenida dos Estados Unidos, R$ 8.000, aqui em Santo André, 4977-9000, autoopglobal.com.br é o site com mais ofertas, curta o Auto Shop Global nas redes sociais também pra você. Vem comprar sua carro, são mais de 3 mil ofertas. A Avenida dos Estados Unidos, R$ 8.000, aqui em Santo André, 4977-9000, A Avenida dos Estados Unidos, R$ 8.000, aqui em Santo André, 4977-9000, A Avenida dos Estados Unidos, R$ 9.000, aqui em Santo André, 4977-9000, A Avenida dos Estados Unidos, R$ 9.000, aqui em Santo André, 4977-9000, A Avenida dos Estados Unidos, R$ 9.000, aqui em Santo André, 4977-9000, A Avenida dos Estados Unidos, R$ 9.000, aqui em Santo André, 4977-9000,